E aí, torcedor? Tudo verde hoje com vocês? Palmeiras acaba de vencer o incrível Água Santa, né? De virada aí, 2x1. Aquele jogo que o Palmeiras ganha, um resultado que faz a gente pensar, que esconde a partida, né? Fala assim, nossa, Palmeiras ganhou, nossa, Palmeiras ganhou hoje, nossa, que legal, jogou bola, né? Jogou bem? Não, foi só aquele resultado mascarado, podemos dizer assim, ah, Cássia, você é muito corneteira, né? Você não tá contente nem com uma vitória? Lógico que sim, você acha que eu vou ficar triste porque meu time perdeu? Não, jamais. Mas jogando desse jeito, meu querido, Palmeiras não vai longe de jeito nenhum. Ai, campeonato brasileiro chegando aí, times de Série A, né? Então jogando assim fica difícil, um primeiro tempo desastroso do Palmeiras, Desastroso, gente! Como que eu posso explicar esse primeiro tempo do Palmeiras? Gente, tô até suando aqui, olha que nem tá tão calor, né? Durante a partida eu fiquei pensando, o que que eu vou falar de novo nesse canal, gente? O que que eu vou dar a cara tapa aqui, falar com essa vergonha que está sendo hoje o jogo do Palmeiras? O Palmeiras que não foi objetivo, o Palmeiras que não teve nenhuma criação, não tentou nada diferente, o Palmeiras tem jogadores ali que individualmente poderiam fazer a diferença, e aí, Rony, você veio pro Palmeiras pra quê? Será que a gente já pode cobrar o Rony? Ou será que ainda tá cedo, né? Então, eu senti falta daquele jogador que pegasse a bola e falasse, opa, daí? Deixa aí eu decidir a partida, um drible diferente, uma jogada, uma infiltração, Palmeiras tem muitas dificuldades, muitas, muitas dificuldades de jogar com o time retrancado, o Palmeiras não consegue furar uma defesa, isso é nítido, e isso eu venho falando desde o começo do ano. Qual é a outra... Ou quem me acompanha aqui vai saber que eu venho falando desde o comecinho do ano aí dos jogos do Palmeiras, né? Que muita gente vinha falando porque você acorda inteira, o que que eu falei pra vocês? O Palmeiras precisa tomar um gol pra acordar, e vai chegar um dia que isso não vai ser suficiente. Quando o Palmeiras pegar um time melhor, que o Palmeiras não conseguir fazer a virada, né? Que o Palmeiras não conseguir empatar, virar, vai chegar jogos que isso daí não vai ser suficiente. O Palmeiras fala, opa, acordei, tomamos um gol, o jogo tá acabando, precisamos vencer a partida. O Luxemburgo, com uma escalação que eu fiquei me perguntando em que planeta ele vive, na hora que eu vi o Rafael Veiga, o Rafael Veiga de titular, Luiz Adriano no banco, Gabriel Menino no banco, Bruno Henrique de titular, Diogo Barbosa titular, Esteves no banco, que merecia uma oportunidade, eu venho falando isso no canal faz um tempo, inclusive o gol, né? Quem que tava ali na... Quem era que tava ali junto com o jogador do Água Santa? Nossa, o Diogo Barbosa, que incrível, né? Ele que tava ali na jogada e saiu aquele gol ridículo, o Palmeiras conseguiu tomar aquele gol ridículo, o primeiro ataque do Água Santa, né? Mas ali o Água Santa já tava se aproximando um pouco mais, eu vi que o Palmeiras tava deixando o Água Santa jogar, eu falei, opa, quer ver que o Palmeiras vai tomar um gol? É, pensamento, viu? E foi isso que aconteceu. Aí o Palmeiras conseguiu empatar, né, com o... Esqueci o nome do... Ah, do Ramires, isso mesmo, gente. O Ramires que entrou aí no segundo tempo, o Palmeiras conseguiu empatar e depois conseguiu virar de um pênalti, vamos ser sinceros aqui, um pênalti que eu não acho que foi pênalti, o primeiro... O pênalti que aconteceu no primeiro tempo foi muito mais pênalti do que esse, que o juiz perdidaço, aí o bendito, né, me bate e bate em cima do goleiro, o Luiz Adriano não consegue fazer o gol apenas no rebote, né? Ah, mas foi gol. Tá certo. O Palmeiras não conseguiu fazer gol de pênalti, gente. O Palmeiras fez o gol no rebote. E depois, no finalzinho, outra vergonha, né, o sem-goleiro toca pro Scarpa. Scarpa, você não sabe olhar a linha da bola, não? Você não sabe as regras que tem que ter dois jogadores, né, do adversário lá atrás, senão é impedimento, meu querido, né? Você não sabe as regras do futebol, assim, a gente tem que explicar. Aí fica difícil até te defender. Como que eu vou defender você? Eu pedi pra que... Pedir, implorar pra que o Luxemburgo te coloque, aí coloca você e você errou muitas, muitas, muitas... Eu fiquei me perguntando, eu falei, gente do céu, não é possível que o jogador treina. Não tem como um troço desse. Aí também, aí no finalzinho que eu falei, o Palmeiras não conseguiu fazer o terceiro gol, né, gente? Bom, é... Triste eu estou pela... Pela classificação do Corinthians. Triste com raiva, porque foi obra do Palmeiras, né? Palmeiras ressuscitou um Corinthians que tinha tudo pra estar hoje ali na... na zona de rebaixamento. Palmeiras tinha tudo, tudo pra ferrar com o nosso maior rival, mas o Palmeiras ressuscitou e o Corinthians tá classificado, espero. Vou torcer pra que não aconteça igual aconteceu um ano aí, né, que o Palmeiras fez a mesma coisa com o Boca, ressuscitou o Boca. Quero nem pensar. Quero pensar que o Palmeiras vai entrar na quarta-feira com uma postura diferente, né, com uma postura diferente, que o Palmeiras vai ganhar o jogo, que o Palmeiras vai passar pra semifinal, que o Palmeiras não vai fazer a gente passar raiva, porque se jogar igual jogou hoje, no primeiro tempo, antes do Palmeiras acordar, antes das substituições, antes de sair o morto do Bruno Henrico, o peso morto do Bruno Henrico, inclusive, disse que saiu negociação pra ele essa semana aí, gente. Eu fiquei com tanta raiva após o jogo do Corinthians, que eu fiquei dois dias sem gravar. Peço desculpa pra vocês. Teve essa informação aí, que havia proposta pro Bruno Henrico, que ele tinha pedido pra vazar do Palmeiras, meu querido, já tá fazendo hora extra aqui, pega as coisinhas e vaza, que tenha mesmo essa proposta, e que ele vá embora. Durante a semana, eu trago mais detalhes pra vocês, sobre essa negociação aí, se tá rolando mesmo ou não. Eu queria fazer a pergunta pra você, torcedor. Você acha? Sejam muito sinceros comigo. Vocês acham que com esse time, do jeito que o Palmeiras jogou o primeiro tempo, metade do segundo tempo aí, até acontecer as substituições, o Palmeiras ganharia aí de um clube da Série A? Nem vou citar o Flamengo, vou citar o Atlético, que tá vindo muito forte, né? Grêmio, Inter também, perdeu o Grenal, mas eu queria saber se o Palmeiras tem time jogando dessa forma pra ganhar, pra brigar ali na primeira colocação pelo Campeonato Brasileiro, pra ganhar o Mata Mata da Libertadores. Gente, não é ser corneteira, é saber enxergar um jogo, né? É saber ver quando o Palmeiras tá bem, quando o Palmeiras tá mal, quando acontece um resultado mascarado, que foi o que aconteceu hoje, é saber diferenciar isso. Eu tenho medo. Eu acho que a gente deveria voltar a conversar aqui quando o Palmeiras ganhar de um clube, de um time ali da Série A, quando o Palmeiras ganhar uma decisão, quando o Palmeiras honrar dentro de campo e não entrar com um espírito de perdedor. Aí a gente pode falar, poxa, agora o Palmeiras mudou a postura, mas é difícil, né? Com a diretoria que nós temos, Galiote, Banana, reflete no time do Palmeiras, que também entra meio morto. Então, diz que ele, o Anderson Barros, foi cobrar o time do Palmeiras. Diz que conversou antes do jogo de hoje. Imagina se não tivesse conversado. Qual seria a postura, né? Se conversando, o Palmeiras fez um primeiro tempo desastroso. Se não tivesse conversado, então, misericórdia. Tava todo mundo sentado dentro de campo. É inacreditável. Gente, eu não consigo, sabe? Eu não consigo, não consigo sorrir diante de uma situação dessa. Porque eu temo, eu temo do Palmeiras passar mais vergonha. E aí, vocês, você aí, torcedor, principalmente pra você corintiano que andou participando dos meus vídeos, aí você pega um trecho de um vídeo no qual eu estava fazendo um desabafo muito sincero do meu pós-jogo aqui, né? Falando sobre algo que aconteceu e que me deixou muito comovida, se tem o meu filho e tudo, e vocês pegam uma parte pra colocarem página de Instagram, pra jogarem grupo de WhatsApp, pra atirar com a cara do torcedor. Então a gente aqui, que nem eu que faço esse tipo de conteúdo, né? Que a gente faz um pós-jogo, eu viro chacota. Vocês dão risada da minha cara, vocês colocam em grupinho, agora o jogador que faz a palhaçada dentro de campo, que não joga merda nenhuma, né? Que faz a cara do torcedor, faz a gente ser palhaços, eles passam impune, porque no treinamento dessa semana, dois dias, um dia depois da gente ter perdido o clássico pro nosso maior rival, estavam lá de risadinha, A TV Palmeiras mostrou, todo mundo feliz, enquanto eu estava virando meme na internet. Porque, né? Eu acho que assim, eu acho que quem pipoca é o jogador, né? A torcida não, a torcida não, a gente tá aqui pra apoiar. Então eu acho que tá tudo invertido ali. Quem deveria virar meme é o jogador, babacão que tá ganhando um milhão de reais, um milhão de reais, é um milhão de reais por mês, né? Pra fazer o que faz dentro de campo. Então pra mim hoje foi uma vitória, ótimo, mas não fez mais que a obrigação. Quando o Palmeiras jogar, convencer, pode ter certeza que eu vou ser justa e vou falar pra vocês aqui, não, o Palmeiras convenceu, agora nós estamos no caminho certo, podemos sonhar com títulos, mas o Palmeiras precisa de muitas ainda contratações. E dar mais espaços aí pros meninos que querem jogar de verdade, Patrick de Paula, Gabriel Menino, vamos dar espaço. o Wesley também merecia aí uma chance, né? Então, torcedor, é isso, essa foi a minha visão, até acabei falando um pouquinho fora do jogo de hoje, mas não tenho muito mais o que falar desse jogo. Basicamente, foi o que eu vi, o Palmeiras jogando contra o Corinthians, foi o que eu vi hoje, aconteceu que, por felicidade, nós saímos com a vitória, né? Porque teve aqueles golzinhos ali, né? Uns golzinhos chorados, mas que deu a vitória pro Palmeiras e que não vai acontecer sempre. por isso que tem que jogar, tem que jogar. Então é isso, torcedor, deixa o comentário de vocês que é muito importante, amanhã, durante a semana eu volto aí com mais informações do Palmeiras, quarta eu tô de volta aqui por um pós-jogo, espero que seja um pós-jogo mais tranquilo, mais feliz. Até o próximo vídeo, gente, e avante, palestra!